E aí galera, tudo bem com vocês? Sim! Oi, eu tô aqui na casa do minha tia Minha tia vai pedir tudo pra eu fazer pra ela Acertou! Até minha mãe, né produção? Não, o que vai fazer é só você Você também Por que você vai fazer tudo pra ela hoje? Porque... O John tá saindo! E aí E amanhã o John vai cair da barriga da minha tia Pois que ela vai gritar muito mesmo Até minha mamãe tá grávida Pois tu, neném? Tá grande, né? Sabia não? Tá grandão! Tá muito grande, ó Depois você vai fazer tudo pra mim também Não, só pra Titia Tá bom Eu acho que a Titia já que vai ficar muito animada Porque eu vou mimar ela Titia, cheguei! Eita, glória! Foi isso mesmo que eu escutei Você vai fazer tudo que eu e o John pedirmos Sim! Não, não é possível Não é possível É sério Então tá, vou começar a pedir várias coisas então Não coisa pesada, só coisa leve Tem uma baguncinha aqui no sofá, ó Tá vendo? Os controles, os fios Você pode tirar pra mim, por favor? Por favor! Coloca ali dentro daquela gaveta ali, ó De vidro Porque a Titia não pode levantar, entendeu, galera? Eu não tô podendo A Valentina vai fazer esse trabalhinho pra mim Trabalhão, né? É porque o teu filhinho, esse daqui Que é pegudinho, parece um caramujo Ele tá bagunçando a sala Verdade E a Valentina tá aqui hoje para arrumar a sala Que incrível Porque a Titia não consegue levantar Sim! Guarda esses fios aí Todos ali dentro da gaveta, por favor Gente, já tô vendo que a minha tia vai aproveitar de mim Ou não? Pega só uma água Só uma aguinha Rapidinho O John que tá pedindo Não, mas... Menina Essa coisa é pesada Porque é muito alta Então vai lá Dá um jeito Não sei como é que você vai fazer isso Gente, minha tia é muito folgada, né? Que sorte A água tá aqui Tá baixinho aqui, ó Vou beber um pouquinho Ele é água Tá trazendo Sabe o que eu tô precisando? Não De uma massagem no pé Sério? Isso Sério? Isso Massagem no pé É sério De verdade Peraí Ih, gente Tá indo aonde? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Muita lágrima, chega, chega Meu Deus, chega Fazer massagem Agora eu vou fazer massagem Agora eu ainda vou fazer uma massagem Ai, galera, meu momento Que momento especial De verdade Amanhã o John vai nascer, ó Relaxado Mas é só um por favor Dá um abraço no meu pé Como? Tá bom, né? Abraço, Zé Isso que é um abraço O John tá com fome O John tá com fome de almoço Querida O John tá com fome O John tá com fome Ué, pede Pede o quê? Ué, pede a comida Eu quero um macarrão Com várias coisas dentro Tá bom É só pedir no telefone Dali da cozinha, por favor Ok? Já tinha folgada Já tinha muito folgada, merda Alô Macarrão E... Bacon, bacon Bacon Ovo Ovo Queijo Queijo Tá bom Orega Não tô nem Orega E... Orega também Mas... Também pede Dois Macarrão Obrigada Tchau Ah, o John tá muito feliz, sério Obrigada, querida De nada Eu fiquei mó com mergonha Ficou o quê? Ficou com muita mergonha Mergonha Uma ova depois Pode falar que pode descer Segura Segura, tá pesado Obrigada De nada, gatona Chegou a comida, Joe Tô some Bastante Bastante, minha querida Me ajuda a levantar aqui Porque eu não consigo Puxa Puxa grávida Meu Deus Garota Eu vou cair junto Me levanta aqui pra comer Me levanta aqui pra comer No redor Essa foi a comida maravilhosa que a Valentina pediu pra grávida Agora, claro que eu vou pedir pra ela me dar na boca, né, galera? Sim, eu quero Por favor, só um pouquinho Porque meu braço tá cansado, entendeu? Muito esforço É mentira Caramba, último alimento Meu Deus, eu estou indo para esse macaco, gente Pega, Prince Me dá, Prince Me dá Ô, senhora Valentina Vem cá, minha querida Tá achando que vai ficar brincando, gente? Tu veio pra cuidar de mim Vem cá Ela tá fingindo que não tava escutando, cara Eu gostaria de uvas na minha boca Uvas com o sabor de mel Por favor, querida Tá bom Vai lá, tá na geladeira Tá folgada, não é? Vem, me ajudou, Prince Ih, obedeceu, velho Onde que tá? Sumiu Ih, tá aqui, não Opa, vou comer um pouquinho Tá saborosa Tu tá comendo a minha uva? Tô Gente, todo o que eu peço pra essa criança, ela come no meu lugar Me dá, querida, na minha boca que eu quero que você me dê Ai, eu tô grávida muito Obrigada Você quer chutar que ele vai nascer amanhã, Valentina? Sim Tu lavou essa mão? Não Não lavou, não Ela não lavou a mão Tá boa o uva? Tá uma delícia Tá um gostinho de sujeira na mão delas, gente O tempero Caramba O John gostou Espera aí, gente Dá uma pausa aí, produção Valentina tá um pouco emocionada que o John vai nascer amanhã Ah, vida Vem cá, me dá um abraço Dá um abraço mínimo Amor, gente É muita emoção mesmo Sim Isso é felicidade ou é ciúme? Galera, muita felicidade que o John vai ser o meu preminho muito fofinho do meu coração E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Deixa muitos likes Muito, muito, muito Gente, muito like porque eu tô muito nervosa pra amanhã, tá bom? Caramba, meu coração tá tipo assim, batendo Meu também Um beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau Tchau Escreve aqui no meu canal, então deixa o teu like Like, like, like Tchau O que é isso?